Meus amigos, hoje, 28 de maio de 2023, comemoração do quinto aniversário do Dragon Ball Legends É o dia pra você fazer upgrade, deixar a sua conta mais forte e também conseguir bastante cristais Pra que isso aconteça, você jogador vai ter que ter bastante energias na sua conta Eu tenho aqui 6.609 Se você é um jogador iniciante, a dica serve pra você também, principalmente pra você Mas você tem que ficar atento a essa quantidade de energia Observe minhas Rising Souls azuis A número 1, número 4 e número 5, 200 mil Elas atingiram o teto máximo O que você vai fazer hoje, jogador? Você vai farmar todas as Rising Souls e Super Souls de todas as cores Exatamente, o momento é agora Vem aqui em Evento, Upgrade Desça aqui, como eu já farmei as azuis Eu vou continuar aqui pelas verdes pra vocês verem Você vai selecionar aqui pra usar os Skip Tickets e marca o máximo que der, que é 50 E aí meus amigos, vai começar a farmar Devido ao evento de aniversário, você vai ganhar as Rising Souls e Super Souls de todas as cores em dobro Além disso, você vai ganhar as moedas do evento Hoi Poi E lá, você ainda vai adquirir outros itens Só que nessa primeira remessa nós conseguimos 20 mil Rising Souls verde número 1 Mais 20 mil pelo bônus, com tempo limitado Não é todo dia que tem esse evento, então a hora de você farmar esse recurso É agora E pra que isso, Rodol? Com esses itens em mãos, você vai fortalecer os personagens Heroes, Extremes, Sparkings, Ultras, LFs e também os personagens em Kais Ou seja, você vai deixar o personagem com a sua força no máximo Daí você vem aqui ó, em Personagens Upgrade de Personagens e Soul Bust Aí você marca tudo, Ultra Sparking, Hero, Extreme, todas as cores E veja a lista de personagens que você tem Esses que estão aqui mais apagados, todos eles eu já fiz Soul Bust Priorizo os personagens normais primeiro Igual eu tenho aqui ó, o Dispo, o Dispo Extreme Ainda não fiz Soul Bust É só marcar um Lockout Depois que você tiver farmado As Rising Souls de todas as cores, tá? Primeiro você vai lá pegar elas E aí quando você começar a fazer Soul Bust Em todos os personagens Heroes, Extremes, Sparkings, Ultras E até mesmo os Zen Kais Você vai começar a completar uma missão Aonde você vai receber cristais por isso Quanto mais personagens você tiver na conta pra fazer Soul Bust Mais cristais você vai receber Você vai ver que no final sua conta vai ficar recheada de cristais só por isso Mas o nosso foco principal nem é pegar os cristais pelo Soul Bust E sim, farmar os recursos disponíveis e upgrade que vale a pena Super Zeny, meus mitos Peguem, porque também está acontecendo o evento de aniversário Marca tudo aqui e comece a farmar Além de Zeny você vai ganhar as barras de ouro E também mais moedas do evento Roy Poi No final do farm aqui nós vamos conseguir Aqui já deu, já deu Eu enchi a minha caixa com barras de ouro Mas no final do farm você vai conseguir 400 mil Zeny mais as barras de ouro O que é muito O padrão é você conseguir 100 mil 100, 120 mil Você vai conseguir 400 mil Quando der o máximo lá com as suas barras de ouro Você vem aqui no centro de reciclagem Tem aqui as barras de ouro Vende tudo Pode vender tudo Aqui ó, eu vou até exceder o limite máximo Vamos ver qual que é esse limite 9 bilhões, 999 milhões 999 mil, 999 de Zeny Eu vou até diminuir um pouquinho aqui ó Eu vou deixar só em 9 bilhões e meio milhão Porque tem hora que você vai completar uma missão ou outra E você ganha Zeny Se tiver tudo maximizado Quando você for fazer a missão Fala que não pode Porque você não tem espaço de Zeny Pelo pouquinho que eu fiz aqui Olha quantas moedas Roypon Eu já juntei 1050 E você já completa o evento delas Onde você vai pegar 10 moedas do aniversário Tem itens que valem a pena demais aqui ó Como essas borrachas São os que mais valem a pena Esses fragmentos aqui também valem a pena É pra você depois melhorar os equipamentos Awakening Esses recursos que eu estou mostrando pra vocês Esses recursos que eu estou mostrando pra vocês Seja jogador iniciante ou veterano Você sempre vai usar no Dragon Ball Legends Aqui embaixo você vê esse Z-Power De LF do evento Roypoi Coin Se você conseguir pegá-lo Você é extremamente sortudo A chance dele vir aqui é extremamente baixa O Rising Souls foi pra caixa de presente Eu já peguei a medalha do quinto aniversário Aqui na parte do evento Tem gente me perguntando como faz pra farmar todas essas medalhas Já que aqui embaixo mostra a quantidade que você precisa Pra pegar os cristais Só que é o seguinte A Bandai não soltou todos os eventos de uma vez Ela vai soltando gradativamente A data final desse evento Mostra aqui ó No dia 19 de julho São 50 dias de evento Com essas medalhas do quinto aniversário Esses 4 mil cristais estão aqui ó Mas você não vai conseguir pegá-los todos de uma vez Diferente dos recursos que eu estou mostrando pra vocês Isso é pra vocês fazerem hoje E dê atenção aqui ó Jogador iniciante A essa parte de equipamentos A minha sugestão é que você pegue todos Se você ainda não tiver na sua conta Esses equipamentos aqui são os melhores E você vai precisar Quando você estiver gastando as moedas aqui no evento Roypoi Tem uma moeda que pode aparecer aqui Ela se chama Soul Exchange Medal Essa moeda Soul Exchange Medal Eu tenho 171 Eu tenho uma loja Dessa moeda aqui E aqui parte ó De Zenkai Não gasta tudo de uma vez não Mas quando você precisar fazer Zenkai no seu personagem Você vem aqui e compra a cor que você precisa Tem de todas as cores Vermelho, amarelo, roxo, verde e azul Vamos supor que eu queira fazer Zenkai num personagem vermelho Veja só Eu já tenho aqui ó 4 mil Zenkai Souls Pra esse personagem E esses fragmentos que vocês pegarem aqui No evento Roypoi Vai servir lá na frente Quando você já tiver expert no jogo E começar a adquirir os seus equipamentos Awakening Os equipamentos do jogo hoje são um grande diferencial Para o seu personagem ficar extremamente forte e competitivo lá no PVP E você precisa daqueles fragmentos Vamos supor que eu queira fazer esse aqui do Majin Buu Você clica aqui pra produzir A primeira coisa que aparece São os fragmentos Percebe? E aí depois você vai usar o equipamento específico desse Awakening Que no caso é esse normalzinho aqui Tem opção aqui embaixo How to get Se você não souber onde pegar o equipamento aqui mostra Na loja medalha de equipamento Você já começa o jogo com essa medalha Mas de início não sai gastando em qualquer equipamento Awakening não Primeiro aprenda Veja quais são os personagens mais fortes Para você produzir o seu Esse aqui por exemplo Para o Godita Ultra é excelente Você tem defesa Dano de especial move Dano de ultimate E restauração de vida É para personagens Saga de filme Sayajin O Godita é Meus mitos Eu espero que vocês tenham gostado Vou continuar a fazer o que eu trouxe aqui para vocês Em off Até maximizar a minha conta Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve